E o Campeonato Português, temporada 2019 e 2020? Ah, já temos o campeão, o campeão é o Porto, mas tem briga ainda por campeonatos internacionais, tem briga por rebaixamento, e o Famalicão? O Famalicão jogou em casa contra o Boa Vista, ah, mas empatou, né? Mas continua ali no G5, ou seja, tá ali abiscoitando uma vaguinha pra Liga Europa da próxima temporada, né? O clube até saiu com a vantagem de 1x0 no intervalo, mas depois tomou um gol aí no segundo tempo, aliás, tomou os gols no segundo tempo, e não conseguiu aí sucumbir à vitória, né? Tava 2x0, 2x2, tomou o empate, terminou 2x2 o jogo, e o Famalicão continua em quinto lugar. Olhe na tela que lá vem a tabela. Então tá aí pra vocês, né? O Porto campeão com 79 pontos e o Benfica com 71, esses dois já estão garantidos na Champions League da próxima temporada. Sporting, Braga e o Famalicão, que empatou em 2x2 com o Boa Vista em sua casa, estão hoje se classificando para a fase da Liga Europa, lembrando que resta somente mais uma rodada. Então o Famalicão, como vocês estão vendo aí, e o Rioave, os dois têm 33 pontos, então já jogaram. ou seja, quem ameaça a vaga do Famalicão é o Rioave na última rodada. Então o Famalicão teria que ganhar e evitar que o Rioave, né, pra o Rioave não pegar a vaguinha do Famalicão que já está com a mão na Liga Europa. Braga e Sporting já estão garantidos aí na próxima temporada internacional da Liga Europa, ok? Viram a tabelinha, então analisaram aí, né? Então o Famalicão está correndo atrás ainda, né? Ou seja, o empate não foi bom para o Famalicão. Não, porque ele poderia abrir uma, não digo uma vontade, mas um descanso melhor para a última rodada. Os jogos vão ser a última rodada, o mesmo horário, mas vão ficar ligados lá no Rioave, porque se o Rioave ganhar e o Famalicão estiver empatando, não vai ser legal, né? O Famalicão, ele quer essa vaga da Liga Europa, assim como qualquer outro time que está ali brigando também quer. Ninguém vai dar moleza na última rodada, mas ele poderia estar assim dando uma respirada melhor, caso estivesse com dois pontos a mais aí, né? Bom, então o que acontece? É... 33ª rodada, como eu falei, falta somente uma, empate 2x2. Tony Martínez e Martins é que marcaram para o Famalicão, do lado de lá, do lado do Boa Vista, o Cassiano e o Bueno é que deixaram tudo igual aí e deram esse upgrade na emoção aí para o Famalicão e o Rioave que estão brigando por uma vagazinha aí da Liga Europa da próxima temporada. É um campeonato internacional, importante, dá visibilidade, dinheiro, patrocínio, então todo mundo quer, né? Vamos ver o que acontece aí para o Famalicão, que chegou até a estar lá na frente do bolo da Champions League, primeiro lugar e desce, né? Ali na início do campeonato estava esse aquele bolo, aí daqui a pouco vai se acomodando, acomodando, e está desse jeito, né? Ou seja, então, o que resta ao Famalicão agora é fazer a sua parte, vamos ver aqui o próximo jogo do Famalicão, aqui. 34ª rodada, o Famalicão vai jogar fora de casa, contra o Marítimo. Ah, o Marítimo está em que posição? Está em 12º lugar, não quer dizer que seja uma baba, porque assim, jogo, quando vale alguma coisa, parece que fica mais pegado ainda, né? E o Rioave, que vai tentar pegar essa vaga do Famalicão na Liga Europa, ele vai jogar com o... Deixa eu verificar aqui a tabela, deixa eu achar Rioave, cadê? Sumiu o Rioave, voou. Não, vai jogar contra o Boa Vista, fora de casa. Se a gente for analisar, a tendência é o Famalicão abscoitar aí a vitória. Mas caso o Famalicão empate, o Rioave não pode ganhar, né? Não pode, porque se ganhar, perde a vaga. Então, resta uma vaga para a Liga Europa. Famalicão ou o Rioave? Quem estará na Liga Europa da próxima fase? Braga e Sporting já estão garantidos. Champions League da próxima temporada, Porto e Benfica já estão garantidos. E o rebaixamento, ainda tem uma brigazinha, não vou entrar em detalhes, porque o rebaixamento, deixa para lá. O povo está lá embaixo porque quer, porque não fez por merecer, ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera!